O que é isso, pessoal? Acabei terminado mais um treinamento, foi o wrestling. Eu cortei todos eles. Eu fiz, eu fiz. O que é isso, Marcelo? Esse aqui também, olha, eu derrubei muito. Oh, não, caiu pra caralho. Treinão aqui com o professor. Coach Mako foi... Aí em Bebao. Bem, você vê os portugueses. Meu irmão lá, eu o cortei cinco vezes. Isso foi ótimo treinamento, boa energia. Esse é o tipo de treinamento que precisamos. Para evoluir, para melhorar. Esse é o tipo de treinamento que a gente precisa para evoluir, para ficar melhor. Energia boa, galera boa. Vamos pra cima. O que é? O que é, pessoal? Isso é o dia do wrestling. Aqui está o bear, que já está. Olha o reino. Aqui está o reino. A pessoa que está maluca. Como você, tipo, não tem muita mulher. A gente tá maluca com um homem. Não tem uma mulher.